O petróleo registrou hoje fortes quedas. O barril de Brent chegou a cair mais de 3% para US$ 108, o mínimo de seis semanas. Os investidores esperam um aumento da produção da Arábia Saudita. Além disso, as reservas norte-americanas subirão. As bolsas europeias terminam em alta ligeira, impulsionadas pelos novos estímulos do Banco do Japão, mas penalizadas pelos receios em relação à Espanha. Frankfurt ganhou mais de 0,6%, Paris e Madrid 0,5%. Lisboa, no dia em que Portugal supera com sucesso um novo leilão da dívida, ganhou também 0,6%, impulsionada pela Brisa e Jerónimo Martins. O euro manteve-se quase inalterado num dólar e trinta.